Perguntar, pode gravar? Pode, pode gravar. A vontade. Já chegamos aqui. Não, não pode. Ah, não pode, desculpa. Eu tenho um contrato aqui com o pessoal do Projeto do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Olá, meu nome é Ruki Janelli, sou professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente tá aqui com o Marcos Ribeiro. É Marcos, né? Marcos Ribeiro. Ele tá parecendo o Machado de Assis. Quando vocês virem o vídeo, vocês vão saber o que eu tô falando. É igualzinho o Machado de Assis. Tá animal. Gostei do style. Marcos Ribeiro trabalha como industrial design na Índio da Costa há cinco anos e meio. Participa do início ao fim do processo de desenvolvimento de produtos físicos. É formado em desenho industrial, projeto do produto pela PUC Rio. E desde que se formou, trabalha na Índio. Porém, estagiou em algumas empresas focadas mais no chão de fábrica à importadora de produtos chineses. Teve oportunidade, ainda na faculdade, de fazer iniciação científica, onde teve o primeiro contato com fabricação digital há uns oito anos atrás. Tema do qual continuo estudando constantemente. Estão estúdios, youtuber e podcaster. E hoje a gente tá aqui com o Marcos Ribeiro. É Marcos, né? Marcos Ribeiro. Ele tá parecendo o Machado de Assis. Quando vocês virem o vídeo, vocês vão saber o que eu tô falando. É igualzinho o Machado de Assis. Tá animal. Gostei do style. E, cara, Marcão, primeiro, Marcos, primeiro, quero te agradecer, cara, por ter aceito aí. E a gente já tá aí marcando, querendo marcar já faz um tempo, e hoje a gente vai ter aquela discussão áspera sobre o que é design, afinal. e tudo o que tá envolvido na educação e toda essa questão que envolve o design em si. Obrigadão, viu, Marcos? Eu que agradeço. Muito mais pela oportunidade. Enfim, pelo seu trabalho aí, sempre divulgando a palavra do design pra todos os ventos. A questão é descobrir qual é a nossa bíblia, né? Qual é a nossa bíblia, cara? A nossa bíblia já foi Baxter, já foi Tim Brown. Eu ainda dei o Velho Testamento, cara. Ainda dei o Velho Testamento. Baxter, pra mim, ainda é o cara, cara. É, a gente já sabe a que dia que ele segue, o Velho Testamento. Muito bom, muito bom. Agora caiu a piche. Que burro que eu fui e demorou pra cair. Muito bom. Marcão, a gente tava conversando aí, trocando uma ideia, e uma das ideias da gente falar aí no podcast, era falar um pouco sobre essa jornada do design, né? Eu sempre... Eu já imaginei... Eu tô querendo escrever um livro já faz um tempo, né? Tô vendo aí a possibilidade. E eu sempre quis escrever alguma coisa falando, assim, o que é ser um designer, né? Tipo, a triste história de um designer. Alguma coisa assim. Sempre pensei num título assim, pra zoar mesmo, e pra falar sobre algumas coisas que são importantes aí, que a gente percebe. Cara, a gente tava justamente discutindo sobre isso, né? E você comentou algumas coisas bem legais nesse quesito. O que que, pra você, é ser designer? Começando dessa forma mesmo. Caraca, é... E quando você aprendeu, né? É complicado, né? Mas eu acho que é aquela coisa de... É um formato de pensamento. E é uma forma de pensar em que existe questionamento do porquê das coisas. O porquê das coisas. E é... Tu foi falar que é viver uma vida, né? Putz, Natal, você vai ficar pensando... Não, gente, vamos comer lá o arroz com passa e tal. Mas é ter um questionamento por trás do que a gente faz, por que a gente faz, pra onde isso vai. Então, na nossa rotina, na nossa rotina de design de produto, né? É criar, é desenhar e tal. Eu acho que o design tá aí, nesse momento de questionar e tentar gerar inovação, gerar alguma coisa mais adequada pra alguém, mas tendo esse... Essa forma de pensamento questionadora e olhando pro mundo, né? Olhando pro usuário, olhando pra realidade que aquilo tá inseguido. Mas eu acho que é uma forma de pensamento. E eu digo forma de pensamento porque o design, em alguns momentos, as pessoas gostam de restringir a... Ah, é o cara que cria uns desenhos? É o cara que cria uma diagramação? Isso são ferramentas, são saídas do design. Então, a gente pensar como... Como algo que... Um formato de pensamento, eu acho que isso é mais coerente. Até porque as conversas de designers, assim, design thinking entrou em vários escritórios e ninguém tem um papel em branco pra poder desenhar, né? Então, é uma forma de pensar. Eu vejo design como sendo isso. Acho que isso é bem resumido, né? Porque também dá pra... E até o olhar, mas eu acho que tem... É bem por aí. E quando você tá comentando sobre isso, você trabalha num grande escritório, né? No Índio da Costa. E o Índio da Costa, premiadíssimo, um monte de coisa. Até já comentei aqui em alguns podcasts, em algumas entrevistas, que meu sócio descobriu o que que era design e pra que que ele funcionava por causa do Índio da Costa, né? Porque ele produzia ventilador, ele fazia ventilador, ele produzia, tinha fábrica e tal. E aí ele viu que esse tal de spirit aí do Índio da Costa vendeu pra caramba. E mesmo assim, tinha uma questão aí de um problema que o pessoal que fazia ventilador, talvez ele ouça isso, mas tudo bem, ele sabe, porque depois ele ajustou isso, que só com duas pá não ventila direito. Aí ele fez com três pra ventilar direito, né? Por causa de uma questão de dinâmica e tal. Mas isso aí, eu comentei isso porque foi interessante que ele falou, cara, o que que ele usou além do desenho, do design, pra isso, né? Porque ele entendia como o desenho. E daí ele foi atrás, e ele é da área de administração, pra você ter ideia. E daí ele foi atrás e falou, puta, agora entendi o que que é trazer uma inovação pra uma indústria, inclusive a indústria que ele tava que falou que era uma indústria super consolidada, super engessada, tipo, ventilador é assim e ponto, né? Tal coisa é assim e ponto. E eu lembro que no nosso escritório, lá no Nó, a gente comprou o do Guto, né? O de duas pás, o laranjinha, pra combinar com o iMac que a gente tinha. Pra você ter ideia. Tava olhando, tava olhando o ambiente, tava olhando o ambiente, tava olhando o ambiente, A galera lá da Califórnia. Exatamente. Legal, mas é interessante também quando eu participei de alguns projetos até de ventilador também no escritório, e essa sacada de, ah, vamos tirar uma pá, vamos fazer uma coisa diferente. Num primeiro momento até fica essa coisa, ah, ventila menos, ventila, não sei o que, pra algumas pessoas. Mas, enfim, existem regulagens, existem sacadas que os engenheiros tomaram e tal. Enfim, ele consegue entregar resultado, consegue entregar eficiência. um grande diferencial de produto, é muito diferente. Quando você pega pra ver o ambiente de produtos, ventiladores, antes disso, é muito, muito, aquele ventilador clássico, de pá de madeira, com telinha e tal, com vime, isso até a entrada desse tipo de ventilador injetados, com um desenho mais arrojado e tal, desenho mais, arrojado não é uma boa palavra, mas desenhos mais, bem trabalhados, mais contemporâneos, mais trabalhados, pensado em projeto. Pensado em projeto, pra estar dentro de casa do dia de hoje, e não em casa dos anos 80, que ainda, esses ventiladores sempre estavam por aí. Então, você vê que o diferencial, enfim, as pessoas, é um ponto de questionamento mesmo da compra, né? Assim, você olha pra que apareça de novo, isso aqui parece muito melhor, parece muito mais, é diferente, moderno e tal, e aí, enfim, é um produto muito legal, muito bacana, enfim, o Guto gosta bastante, já tiveram várias versões e tal, eu tive um prazer de pá também. Com luz, sem luz, com três pá, teve de tudo, as cores, impressionava, cara, acho que uma coisa que chamava atenção do mercado era isso. com relação aos ventiladores, né? Essa piadinha infame que ele falou no escritório. O que que foi? Piadinha infame, né? Eu tive uma pá de coisa com relação ao ventilador. Puta merda! Cara, como stand-up, você é um ótimo, você é um excelente designer, né? Aquela coisa, assim. Pode chamar de filha da puta, né? Cara, você tá, você tá lá no Guto desde quando, cara? Não, cara, isso aí, isso é um, desde que eu me formei, há cinco anos, cinco anos e meio e tal, talvez me formei. E é engraçado porque antes de entrar lá, eu passei, assim, na minha cabecinha, naquele momento que eu tava entrando lá, eu falei, cara, já passei por muitos lugares, tinha estagiado bastante, eu respeito bastante frila. e quando eu cheguei lá no primeiro dia como profissional, foi o dia em que eu me senti mais estagiário na vida, porque é um ambiente em que você lida com o desenho, a conceituação, com necessidades, do início até o final do projeto, dá pra dizer que o projeto acaba, O projeto se abandona, acaba. mas é um, assim, você vai do início ao fim, assim, então, eu me senti muito estranho no Ninho, assim, por uma questão do trabalho, né, o dia a dia, a rotina, era bem diferente do que eu tinha visto nos estágios, frilas, enfim, que eu tinha passado antes. Mas por que? Você tinha feito em outra área, ou estágio, ou frila? Pelo jeito não, mas o estágio tinha feito. é um design de produto. Eu até, é uma coisa até que o pessoal falava, né, pô, o Marco sempre trabalhou com design de produto, né, e começou na faculdade, com o primeiro frilazinho, a frila do coleguinha pra fazer modelagem. Dá aula, que o cara não queria fazer modelagem e tal, e, vamos embora, a gente faz junto, a gente faz junto, e aí, assim, eu te dou um design. E aí começou, os primeiros frilas começaram desse jeito, e sempre com modelagem no meio, é desenho também, eu gosto de desenhar bastante e tal, eu tinha desenho, e aí dá pra contar com os primeiros frilas, assim, e aí, engatou, o primeiro momento mais sério foi uma iniciação científica, teve monitoria dentro da faculdade, legal, você fez a PUC-Rio, né? Fez a PUC-Rio, que viu, e foi muito, muito legal entrar na iniciação científica, porque, assim, eu tive o primeiro contato, enfim, primeiro, eu tava num ambiente que parecia mais um trabalho, não era só faculdade, né? Então, ali, né, dentro, fazendo, fazendo, alguma coisa, com objetivo de aprendizado, foi maravilhoso, com oportunidade de errar e tal, e dentro da faculdade, foi muito legal, e era uma iniciação científica, Bolsa Pibit, né? que é voltada pra desenvolvimento tecnológico, e aí eu aprendi sobre impressão 3D, escaneamento, fabricação digital como um todo, e era um laboratório na PUC chamado Next, que até o Jorge Lopes, o Claudio Magalhães, que coordenam ele, e, putz, foi um puto aprendizado. Fiquei um ano trabalhando lá, trabalhando, participando, trabalhando, estudando, assim, de verdade, estudando, que é uma coisa muito prazerosa, assim, e, assim, me abriu, assim, muitas possibilidades pro futuro, assim, foi naquele momento que eu decidi, cara, em algum momento no futuro, eu voltar pra faculdade, fazer um mestrado, ainda acho que eu não cheguei nisso, mas foi naquele momento que eu vi, cara, como é legal desbravar alguns ambientes de design, e é um design experimental também, que eu tive contato lá, auxiliando outras pessoas, isso é muito raro de ver, design experimental é muito raro, a gente fazia uns trecos lá, umas luminárias, que pendurava, tinha uns arduínos controlando, uma coisa muito louca, e, cara, era muito legal experimentar, experimentar, assim, um objetivo tão claro como é um briefing de um ambiente comum de trabalho, o briefing, a gente tem que chegar aqui no ponto, e vamos embora, tem essas perguntas, a gente tem que responder, não, num momento em que você está experimentando na faculdade, a gente está testando, está vendo o que vai dar, se dá pra tirar alguma coisa, e, enfim, foi bem legal, só que esse momento, que lá é um momento em que está na faculdade, é bolsa de administração científica, ganha um pouquinho de dinheiro, fazendo outros filas, orbitando ali, aquela realidade, queria experimentar o que é o mercado, o pessoal, esse mercado aí, design, como é que anda, Rio de Janeiro, muita coisa acontecendo, enfim, Rio de Janeiro, infelizmente, é pouquíssima indústria que a gente tem aqui, então é bem escárpico, bem escárpico, e aí, cara, queria que, quando completou um ano, apareceu uma oportunidade de uma empresa, na Barra da Tijuca, que é, enfim, o PEP, da PUC, na Cricana Gávio, em que eu poderia trabalhar com, a princípio, desenhando smartphone, GPS, na época eu vim com a GPS, cara, GPS, fazem oito anos, nove anos, alguma coisa assim, e aí, cara, vai ser maneiro isso, eu vou, vou conseguir desenhar, assim, que se segure aí, cara, que agora vai chegar num, vou poder finalmente desenhar produtos, e aí, consegui passar no processo seletivo, foi bem divertido no processo seletivo também, teve umas dinâmicas legais e tal, passei, entrei, então, se chamava Nave City, aí, cara, primeira reunião da cúpula, assim, foi basicamente dizendo que não vamos desenhar um produto, vamos comprar os moldes da China, vamos mudar a fotografia, vamos mudar o que vem de etiqueta dele, vai fazer tipo quase o white label lá, né, o sistema white label, é isso, o produto já existe, o produto já existe, e a gente vai mudar todas as labels dele, todas, e vamos botar a nossa marca nele, aí eu fiquei um pouco decepcionado, eu falei, não, calma, vai chegar esse momento que eu vou fazer um sketch irado, vou fazer uma modelagem irada, enfim, e vai ter lançamento, enfim, nada disso, não aconteceu, é uma dinâmica do mercado, importa a coisa, muda quais são as labels dele, e eu fiquei decepcionado, nessa primeira reunião, mas, ainda com uma vontadezinha de, cara, não, ainda vai dar, aprendi coisa pra caraca nesse estádio, eu fiquei seis meses lá, aprendi muita coisa, porque como você tem essas demandas de, ah, vou ter que fazer imagem para, para uma caixa do produto, tem que fazer imagem, para botar numa publicidade, eu fiquei felizão um dia também, na primeira vez em que eu fiz um render, o render apareceu no jornal aqui no Rio de Janeiro, o dia, né, eu falei, caraca, apareceu numa capa inteira, o render gigante, uma promoção, mas enfim, aprendi muito sobre render, e foi uma coisinha que, cara, de uma certa forma, é uma ferramenta que foi ganho, num momento em que, fiquei um pouco satisfeito, aí, apareceu a oportunidade de trabalhar no, nas férias da faculdade, apareceu a oportunidade de trabalhar em outro estágio, aí, eu tive dois estágios em conjuntos, dois estágios rolando junto, coisa que não é nem permitido, não é isso, mas enfim, aí, fiquei no outro segundo estágio, é um estágio em que, lá, era chão de fábrica, chão de fábrica, desenho de equipamento de musculação, e, não sei se vocês conhecem aqui no Rio de Janeiro, tem uns equipamentos na Orla, que é assim, nossa, então, a empresa que desenha isso, uma empresa chamada Mood, e, cara, sim, fabricona lá na zona oeste do Rio, parada assim, galera bronca, né, no chão da fábrica, se trocando desenho técnico com eles, e não era desenhar em si, tinha uma outra criação, mas era tudo muito assim, você precisa de uma pessoa técnica, que mexe no SOLIDWORKS, que vai, uma hora ou outra, vai poder projetar alguma coisa, aí, tá bom, é temporário, vou ficar aqui só três meses, o tempo das férias, vou ficar aí, vamos ver o que que dá, vai ser maneiro, e aí, cara, quando comecei nesse estágio, apareceu a oportunidade para ficar lá, depois desses três meses, e eu falei, cara, legal, acho que, enfim, vou ficar nisso aqui, tô aprendendo, tenho que ir de criação também, por mais que seja muito duro, muito travadão, eu tenho mais liberdade, conversar com a galera da produção, aprendi muito sobre fabricação, cara, faz uma falta, né? Ah, isso, cara, é muito importante, cara, é muito importante, teve um dia em que, tipo, eu cheguei lá e tava, cheguei, assim, com a hora do almoço, né, com a hora que o estagiário tá andando pela cidade, né, com a hora do almoço, vai tirar um celoques, é, almoçando, almoçando em algum fusão aí, e aí, cheguei lá, tinha um maluco puto, um maluquinho lá na fabricação puto, porque, tava tendo que aumentar toda a furação do, do espaldar, né, uma área do equipamento em que você tem uma, e aí ele tava tendo que aumentar a furação, e aí, perguntei, o que que tá fazendo aí, cara? Aí, alguém errou o desenho técnico, e eu estou aumentando todos os furos, enfim, centenas de furos, e quando eu cheguei lá em cima, eu fui falar com o pessoal, eu falei, cara, Marcos, foi o desenho que você gerou, e aí, cara, nessas situações, você aprende a ter um pouco mais de atenção, de se ligar ao que o desenho tem que ter responsabilidade, você tem que, é, é, lidar com o material do seu trabalho, você não tá na frente do computador apenas, tá? Na frente do computador enviando alguma coisa pra alguém do outro lado, e essa responsabilidade com o outro, né, com, não é só o meu usuário, o meu cliente, não, o pessoal que tá no meio da fabricação também, quem é que toma conta disso, tomar conta do outro como designer, eu acho que é isso, cara, todo mundo que tá no processo, todo mundo que tá no processo, e enfim, nesse estágio eu acabei ficando lá, eles acabaram oferecendo um dinheirinho legal e tal, até teve uma negociação, né, e eu achando que era adulto, já na época falando, mas era, eles seriam tanto, eles seriam tanto ali, eu posso ficar aqui, eu gostaria de ficar aqui e tal, aí ele, não, vamos fazer uma contraproposta, papelzinho em cima da mesa, arrastando assim, levantando, meu Deus, que proposta maneira e tal, não sei o que, foi bem legal, cara, esse momento, foi bem maneiro, assim, é legal, legal pra caralho, e aí, cara, acabei ficando nesse estágio em que eu trabalhava com mais chão de fábrica, desenho técnico pra caraca e tal, até com a questão de grana, porque, pô, a gente precisa de grana, e porque tinha mais contato com, estou fazendo, está ficando de pé, estou vendo as coisas acontecerem, materialização, que eu acho que é o que na faculdade a gente sempre fica, naquela ânsia, né, está se formando, está perto de se formar, cara, a gente quer materializar as coisas, a gente quer ver como é que fica, e era maneiro, assim, acabei ficando até o final da faculdade, mas até esse momento aí, enfim, orbitando um monte de frila maluco, um monte de coisa entrando em cada situação, que só os frilas levam a gente e tal, e me formei, assim, estava perto de me formar, aí apareceu oportunidade na Índia da Costa, que aí, enfim, foi um momento em que eu senti bastante estagiário, depois de ter estagiado bem mais do que a metade da faculdade, né, o meu sócio, mas um dos meus amigos falou, porra, bicho, mas esse cara não faz nada, você está fazendo tudo, pô, por que você não fala para o professor? Falei, cara, sei lá, aprendi com a minha mãe o seguinte, cara, né, o cara não quer fazer? Beleza, o que eu falava com o cara era assim, você não quer fazer, você não vai fazer, não, bicho, é o seguinte, então não me enche o saco, beleza, eu faço, não enche o saco, e isso, eu falei, eu falo isso para o cara, e a segunda coisa que eu aprendi aí com a minha mãe é assim, cara, não quer fazer, foda-se, ele não está aprendendo, eu estou aprendendo em dobro, cara, então, tipo, eu que estou desenvolvendo, tá ligado? Você não acha que isso também ajudou bastante até essa noção? É, eu, cara, eu sempre pensei também nessa parada, assim, porque eu também estava no meio, assim, eu acho que uma coisa que demorei a chegar nessa conclusão, assim, eu acho que foi, na verdade, nem cheguei na conclusão, me falaram, cara, antes de você ser estagiário, antes de você estar fazendo esse tutorial para mim aqui, você é aluno, você é aluno da PUC Rio ali, você é aluno, então, o seu objetivo é estar aprendendo, cara, aproveita, tira o máximo que eu puder, todas as situações, eu lembro que muitas vezes aquela frasinha, não, eu sei fazer, eu consigo fazer, a gente manda essas frases em alguns momentos que a gente não sabe de verdade, Exatamente, sempre quando não sabe, e aí, cara, chega lá, seja o mais claro possível também, não vamos enganar as pessoas, mas fala, cara, eu estou disposto aí a aprender, estou disposto a quebrar a cabeça essa noite aí, tentar te ajudar com isso, e claro, enfim, estou também disposto a cobrar por isso, não sei, mas não sei muito bem, mas sei mais ou menos, tá, fim, vamos embora, essa parada de usar a faculdade, e esses momentos que a faculdade permitem, porque é uma coisa de achar que todo mundo estava, todo mundo que vai te ensinar alguma coisa, vai estar em pé em frente da sala de aula, não, quem vai te ensinar são os seus coleguinhas, seus pares ali, essa galera te ensina muito, cara, aprendi muito, cara, com a galera que estava junto comigo, e é quebrando cabeça junto de madrugada, enfim, é mandando mensagem, é ligando, cara, como é que faz isso, você sabe, já fez, essa galera que a gente, de verdade, assim, fica, fica cravado no DNA, né, o que a gente aprende junto com essa galera, né, que são nossos parceiros. Você, a gente estava comentando justamente sobre faculdade, o que você acha que foi a coisa que mais pecou na educação, que assim, você fala, cara, não é bem assim, cara, eu acho que pegaram o ponto errado para ensinar. É, cara, eu acho que um ponto, que até eu tenho as discussões aqui com colegas e tal, até hoje, a gente se encontra no bar, ainda fica, a gente ainda remonta essas discussões, que é, cara, a questão dessa dualidade entre o teórico e o prático. A gente, a gente, eu passei por uma faculdade em que a teoria, pô, é maravilhosa, assim, assim, não tenho que reclamar, na verdade tenho, que é o que vou reclamar agora, é justamente o ponto em que, em alguns momentos é excessivo. Eu não digo que é excessivo, mas a gente fica muito tempo debatendo, e conversando e tal, e até esperando essa situação acontecer, e o botar a mão na massa, o se colocar na situação, correr atrás de, enfim, de materializar as coisas, enfim, aprender um software, ser um pouco mais técnico, ser um pouco mais técnico, isso acaba ficando um pouco segundo plano, e eu acho que, enfim, toda a formação que eu tive, maravilhosa e tal, mas se eu pudesse ter tido algumas situações em que eu tivesse contato com essa área técnica com um pouco mais de facilidade, talvez eu acho que fosse um pouco melhor para fazer contrapontos com o teórico, eu não digo que é tipo, vamos aprender só de portos aqui, não, é vamos aprender sobre modelagem 3D, e mais ou menos os princípios, e como é que funciona, nesse software aqui, no software ali, e vamos embora. claro, não é para engessar, mas é porque a gente adora, assim, no ambiente de faculdade, ficar o tempo todo explorando essa coisa da, ah, é porque o designer é a cabeça pensante, a cabeça pensante, que é o que eu falei aqui até no início, é, a gente é questionamento, sim, mas a gente não vai entrar na porta de uma empresa chegando lá e falando, aí, ó, você é o tal do CEO, é? Então, ó, mudou tudo, acabou. não, a gente vai entrar fazendo desenho técnico, a gente vai entrar fazendo uma coisa mais simples, e aí a gente vai ganhando espaço para poder ter mais contato com essa parte do questionamento do, do, da logística da empresa, é, da, da, do funcionamento da empresa, então, acho que essa parte técnica para dar um, um empurrãozinho nos alunos, para eles chegarem no mercado de trabalho, sendo estagiários, que tem o seu papel, né, enfim, tem os trabalhinhos específicos, trabalhos, trabalhinhos não, sacanagem, mais trabalhos, é, que, cara, acho que é importantíssimo, acho que gostaria de ter me, estado em situações em que a área técnica fosse um pouquinho mais, assim, valorizada e não colocada em segundo plano, tanto como, acho que foi um pouco na minha faculdade, eu já vi muita gente reclamando, assim, um pouco nos cursos aqui no Brasil, mas também, eu vejo muita, a Tati, a própria Tati, né? Sim, Tati. Ela também fala que quando, enfim, entra em contato com a galera da Green, a galera da Green também é tão técnica, é tão técnica, que esse questionamento por trás, um desenho foda, um desenho incrível, não existe muito, assim, então, eu acho que a gente tem um, um, uma possibilidade de dosar um pouquinho melhor, sabe? Acho que a gente tá próximo disso, assim, eu digo, olhando a minha experiência aqui, PUC e Rio de Janeiro, claro, não tô generalizando, é, e algumas faculdades aqui no Rio, mas, é, acho que se a gente tirasse um pouquinho o pé dessa coisa do, da teoria e do mudar o mundo na primeira aula, vamos começar um pouquinho a humildade, assim, de entender que a gente precisa de ferramentas pra mostrar essas nossas ideias de como mudar o mundo, né? Não, faz todo, faz todo sentido, eu ia até comentar da Tati, tem um negócio curioso, que eu achei, ela falou isso, não foi a única que falou, mas a gente conhece bem a Tati e tal, mas ela foi uma das pessoas que falou, que uma coisa que é interessante lá, que acontece muito, que eu acho que seria uma boa aposta, né? As empresas estão muito próximas das universidades, né? Então, as empresas estão o tempo todo, e assim, não é próxima pra ver trabalho de TCC, é próxima pra ver um trabalho de final do semestre, ver trabalho semestral do aluno, e o cara tá lá, assim, empenhado em fazer isso, e tem um pouco da postura aqui no Brasil, que é, meu, é muito complexo, óbvio que tem algumas burocracias das faculdades, mas isso dá pra, pra driblar no bom sentido, mas tem muita empresa, assim, sabe, já indo com aquele saco, ah, cara, vou ver um monte de aluno, cara, pô, não vou, aí você se mata pra conseguir chamar o cara pra ir pra pôr do TCC, só porque é o TCC, só porque é a banca. Eu acho que isso peca, cara, porque de um lado, a gente tem a academia que não tem esse respaldo, porque, quem são as pessoas que estão lá, né? Quem são geralmente os professores? São pessoas que se dedicaram a um tipo de estudo, que é o estudo acadêmico da profissão, então ele sabe da onde vem o conceito, da onde vai, por onde partir, pra onde chegar, só que ao mesmo tempo, ficar tão focado naquele ponto, né, de tipo, de só discutir aquilo, que às vezes o cara tá batendo cabeça discutindo o que que é melhor, se é Baxter ou se é Design Thinking, igual a gente tava até brincando no começo, e na verdade não é isso que é o mais relevante, mas relevante é pra onde a gente tá discutindo isso, aonde a gente vai aplicar isso, quem que tá falando isso, e ao mesmo tempo a empresa, as indústrias ou o mercado, né, vamos chamar de mercado, olha e fala assim, ah, meu, um bando de aluno, ali só vai ser punhetação intelectual, quer dizer, nenhum dos lados dá abertura, né, e é muito engraçado como isso faz uma puta de uma falta, né, principalmente nessa parte técnica, um lugar que eu aprendi muito, teve uma coisa que eu demorei, fez eu lembrar uma coisa engraçada, que eu sempre fui mais técnico, no sentido de gostar de entender como é que funcionava e fazer as coisas, tanto que foi por aí que acabei criando lá na faculdade o porcótipo, lá o famoso porcótipo, que era uma coisa tosca, todo mundo chamava de tosco, por isso que tu deu esse nome, eu dei zoando esse nome, e depois foi virando ferramenta, virando ferramenta, virando ferramenta, e que hoje, cara, a gente apresenta o porcótipo pra um cliente, né, e é engraçado porque o cara já fica encantado, você fala, porra, você vai na faculdade, se você apresenta o porcótipo pra um professor, que é uma coisa que eu brigo bastante, se apresenta o professor já vai começar a lascar o pau, né, então acho que também tem uma coisa dessa história da experienciação, né, e uma coisa que eu aprendi pra caramba foi indo em chão de fábrica, cara, né, então, na hora que eu fui fazer, na hora que eu também estagiei também, o engraçado é que eu não consegui estagiar nunca em produto, eu sempre estagiei em gráfico, né, mas, meu, só de fazer offset, ver como é que funcionava, entender, cara, uma coisa que eu discuto bastante, que eu brigo muito nas universidades, assim, cara, tem que parar de dar desenho técnico pra essa galera, tá, tem que começar a dar desenho geométrico, assim, o que é geometria, como é que funciona, porque o arquivo é técnico, não é mais uma porra de um desenho técnico que alguém vai ler, é o arquivo que uma máquina vai ler, e essa máquina vai ler, você tá fodido, velho, porque não tem ninguém pra ver se a peça tá certa ou não, né, às vezes é só na hora que faz, então você tem uma puta responsabilidade, que é isso que você tava comentando, né, então, eu acho que faz um pouco disso, eu acho que aí na academia você vai mostrar um negócio desse, o cara fala, ah, mas tá tosco, mas, você entendeu a ideia? E uma coisa que eu percebo, sendo professor hoje, é o medo que o aluno tem de mostrar alguma coisa, porque vai ter uma crítica do professor, e também, ninguém ensina a crítica que é dada, eu costumo falar pros alunos assim, se alguém está criticando, perceba que está criticando dali pra frente, não dali pra trás, então, se o cara olha teu projeto, tá dando uma olhada no teu projeto, e aí fala, ah, aqui essa curva podia ser mais arredondada, dando exemplo, podia ser mais arredondada, aqui podia ser assim, como a gente vê de uma cultura aí, que eu acho que aí é também uma coisa de base também educacional, base ali do nosso fundamental, de tipo, ou vou estar certo ou tá errado, não é bem assim que as coisas funcionam, existem vários tons de cinza, e o meu ensino fala, cara, vê o que ele está reclamando, se ele está reclamando da forma, é porque o resto ele já aprovou, inclusive isso a gente tem que aprender com o cliente, porque o cliente vai onde ele não gostou, e não onde ele gostou, tanto que eu até brinco com os clientes, tá, então o resto está aprovado, né, não, não, o resto está lindo, está aprovado, então agora você quer que mudasse, é, porque aqui também, não, entendi, então o resto está aprovado, já andamos 50%, agora vamos para os 50% lá pra frente, porque eu também acho que tem um pouco, um pouco essa pegada, cara, eu não sei, eu sinto desse outro lado, e também lembrando do que aconteceu comigo na faculdade, que até eu tive fundamentos bons, mas eu senti muito preconceito de quem estava no chão de fábrica, assim, de você ensinar o cara que está no chão de fábrica, eu acho que, por exemplo, ia ser muito legal você ter umas aulas, eu fiquei pirando uma vez, ter umas aulas de falar assim, vem cá o técnico da oficina, você vai dar duas aulas, cara, vai dar duas aulas, entendeu, foda-se, tipo, dá duas aulas aí, ou chama alguém de chão de fábrica e dá aula, que, meu, aprendi muito, cara, com esses caras. Não, isso é muito importante, assim, e também a questão da formação dos professores dentro do ambiente universitário, assim, eu me apeguei justamente aos professores mais técnicos, entre aspas, meus professores que tinham contato com o ambiente de trabalho, trabalho até na Índia da Costa, onde eu trabalho hoje, e tal. É verdade, você comentou na entrevista geral. Isso é muito legal, porque eu tive contato de, o primeiro projeto que eu tive contato no escritório, era um projeto muito similar ao que eles contavam nas aulas, então eu fiquei assim, caraca, que grado, cara, eu vou fazer o que os meus ídolos fizeram e tal, foi, isso é muito maneiro, e cara, é, é você, é, mostrar, claro, com realidade por trás das coisas, né, e com, e quando eu digo realidade, é tipo, dimensionar, cara, para onde é que você tem que ir, assim, eu tenho que evoluir isso, tenho que evoluir naquilo, porque o design é tudo, tu vai, design é tudo, design é tudo, e aí, cara, o aluno tem um objetivo de vida, é, quero ser designer de produto, quero ser designer gráfico, quero ser designer digital, quero ser designer de moda, e é tudo, 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 e você não fala das minúcias daquele trabalho específico, e, cara, os professores, eu digo técnicos, né, mas tiveram experiência na área, trabalharam mesmo, foi isso que eu mais apeguei na PUC, assim, que, assim, me ajudaram muito, quero que eu encher mais o saco deles, é, porque eles tinham, 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 tinham resposta para as perguntas, é, que eu fazia para eles, tanto dentro de aula, fora de aula, assim, com velocidade, e com contextualização, porque isso é uma parada que, quando você, tem um ambiente muito teórico, rolando e tal, a contextualização é complicada, é bem complicada, de você falar, sobre processos, até falar sobre, de forma técnica, né, mas você está indo muito, lendo muito livro, falando sobre processos de injeção, se você está falando de forma etérea, assim, falar, ó, está vendo essa cadeira aqui, está cheia de rechufe aqui? Então, gente, é por isso que a gente tem que ter a parede certa, é isso, a gente tem que contextualizar, e a galera, assim, os professores que, que eram mais grudados, que eram mais grudados deles na faculdade, é justamente a galera que tinha contextualização para o que ele passava dentro da sala de aula, e isso, eu acho que, pô, foi fundamental, assim, assim, grandes provisores, que eu vou falar o nome aqui, que é a Gabi Vacari, que é o Augusto Saib, que é o Felipe Rangel, aí o Marco Maia também, cara, são caras que me ajudaram demais, 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 Cláudia Kayate também, que me ajudou demais, mas a galera que, enfim, teve contato com o design, não só através dos livros, eu não estou falando que isso é ruim, estou falando que isso é ruim, mas eu estou falando que tem muita qualidade, esse momento que você pode contextualizar para os alunos, determinadas coisas relacionadas às áreas que eles querem escolher, por acaso, esses caras que eu falei, essas pessoas que eu falei, trabalharam todos com produto, Sim, eu estou falando eles, mas, cara, acho que é importante ter as pessoas assim, com essa bagagem, também em todas as outras áreas do design, para poder sanar as necessidades, os questionamentos da galera que quer seguir essas outras áreas, e, obviamente, vai ter o cara só teórico, vai ter o cara que sempre é acadêmico, mas eu acho que, assim, a gente tem que dosar a quantidade desses profissionais dentro da faculdade, para que a gente não tenha uma realidade, principalmente até Rio de Janeiro, aqui, em que a gente tem poucos lugares em que trabalham desenhistas industriais, mesmo, até conversando com o pessoal que trabalha comigo hoje na Índia da Costa, sim, foram os primeiros desenhistas industriais que eu conheci, os designers, que, cara, tinham família, que sustentavam a casa, os primeiros que eu conheci, que não eram professores, e que trabalham só com aquilo, foram os primeiros, quando eu entrei lá, então, é uma parada bem escassa, e aí, enfim, jogar essa galera dentro da faculdade, para dar uma palestra, para conversar um pouco, isso, cara, acende, assim, possibilidades na cabeça de quem está ali na faculdade, sabendo que design é tudo, né, mas, cara, a gente não quer tudo, a gente quer algumas caixinhas ali, então, é importante, é importante. É, eu acho, eu acho curioso que você está comentando isso, porque, aquilo lá que eu estava comentando um pouco atrás, né, a gente, quem são esses professores, né, quem são essas pessoas, no fundo, no fundo, são, é um profissional, né, aquela forma da pergunta, você, além de dar aula, você trabalha também, né, óbvio, né, caralho, né, trabalho e do, professor é trabalho, porra, né, é, é óbvio que eu sempre tive resposta, né, ah, tem, eu tenho escritório, mas é engraçado, mas eu falei, cara, o que é interessante é isso, né, porque, esse que é o, que eu acho que é o ponto que pega, porque a profissão de professor, ele é uma profissão, e daí, o que acontece, que você tá comentando, que também eu vou percebendo aos poucos, e tem, tá tendo algumas mudanças, eu sei, mas, é que ele é um profissional especialista em educar, e em aprender coisas, ele é um profissional daquilo lá, e o que acontece nas universidades, é que foca muito nesse tipo de profissional, e não pega o outro, tanto que, quando você só pega o outro também, qualquer um dos dois lados, é problemático, quantas vezes, algumas teorias do que você aprendeu, até pra não falar que a gente tá chutando todo mundo, pelo amor de Deus, mas quantas vezes a teoria que você aprendeu, você chegou na prática lá, e falou, ó cara, legal, bacana, mas, se você quiser manter, se você, é, na prática é outra coisa, mas, tô falando ao contrário, quando você tá na prática, e o cara vai falando um monte de coisa, você fala, não, legal, dá pra fazer, mas, se você fizer isso daqui, com o produto, com a marca que você quer, saiba que você vai estar cometendo um erro, que é um erro que várias empresas cometem, que conceitualmente, você não tá mantendo a linha, que eu acho que são esses dois lados, quando a gente tá no furor ali, da história de um projeto, a gente vem discutindo, eu sempre sento com meus clientes hoje, e comento com eles, falo, ó, legal isso que você quer fazer, mas toma cuidado, você tá começando a sair do seu core business, isso é um problemaço, aí você vai começar a brigar com os caras, com preço e não mais com proposta de valor, né, você não, você não sonha ser uma Apple, igual os caras falam, né, ou produzir na NASA o negócio, então, tem que ter paciência, cara, porque o Steve Jobs não chegou lá, do dia pra noite, foram 20 anos até, batendo na tecla, então, eu acho que, esse que é o ponto, né, o professor, que é um profissional, tem, dão muita ênfase, pra esse profissional dentro da universidade, não dão ênfase pro outro profissional, né, que eu acho que é, uma coisa que pega bastante, agora, como é que você escolheu o design, meu, como é que foi essa jornada, de você escolher design, e chegar até, trabalhar com produto, porque, não é fácil trabalhar com produto, não é fácil achar nem estágio, nem coisa com produto, é o que eu falei, eu só fui trabalhar com produto, depois que eu me formei. É, é complicadíssimo, trabalhar com produto, e, cara, eu comecei, desde moleque, adorava desenhar, sempre gostei de desenhar, e, quando eu tava lá com meus 15, 16 anos, coçando a cabeça e tal, sobre o que eu vou fazer da vida e tal, eu queria fazer faculdade, meu pai, apesar de família humilde e tal, sempre incentivou a gente a estudar o máximo possível, o pai, a TV, a minha mãe, a dona de casa, sempre batalharam de tudo e tal, pra gente estar estudando, sempre fizeram de tudo pra gente estar estudando, e a gente, a galera aqui, que a gente chama de irmão, né? Sim, 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 aí, enfim, eu gostava de desenhar, enfim, as primeiras pessoas que incentivaram, foram os meus pais, no momento, você é criancinha, rabisco uma coisa, procura eles na casa e falam, pai, olha o que eu fiz, e sempre me incentivaram, cara, tá lindo, tá lindo, as coisas horríveis, eu falava, tá lindo, tá lindo, vai lá, meu filho, e aí, cara, eu comecei a melhorar, comecei a fazer, até na escola mesmo, já fazia desenho dos coleguinhas, O pessoal pagava, toma 20 contos aí, pra... eu fazia isso também. Foda a minha avó aqui, eu, caraca, minha avó aqui, não conheço, se fosse pelo menos a menininha, que legal, minha avó, tá bom, mas ia. E aí, na hora de escolher a faculdade, eu falei, cara, eu gosto tanto disso, é uma coisa que, eu chego naquele flow, né, hoje eu sei o que que é isso, na época eu não sabia, mas é aquele flow de ficar horas fazendo e não perceber o tempo passar. E eu falei, cara, eu quero levar isso, em alguma profissão. E aí, procurando na internet, na época a internet fazia barulho na hora que a gente começava a conectar, né, aí eu, caraca, aí eu cheguei na definição bem legal, uma definição maneira sobre desenho industrial, que era uma definição, enfim, era até grande e tal, mas tinha uma parte lá que eu fiquei fascinado, que é, este profissional desenha de um prasco de perfume até um avião. Eu, caraca, que incrível, putz, tem bastante coisa no meio aí, então, tem muita coisa legal. E aí, na hora de começar a estudar e tal, eu comecei a sentir o peso, assim, da escola pública, assim, fiquei a minha fazer faculdade pública. E aí, a escola pública, infelizmente, não dá a base para a gente passar pelo vestibular. E aí, fiz pré-vestibular. Você chegou a pegar a época do Enem, cara? Então, foi o primeiro Enem. Ah, é? Primeiro Enem. Primeiro Enem com validade para... Para a universidade. Para o ULIP, IES e tal, não sei o quê. Foi esse primeiro. E aí, eu, estudando para a faculdade e tal, primeiro ano ainda, no ensino médio, no terceiro ano, no ensino médio, estudando, 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 não consegui no final do ano. Meu pai falou, você não vai trabalhar, não vai... Até tinha conseguido escondido, arranjei um emprego no McDonald's, assim, ele brigou comigo, minha mãe brigou comigo, falou, não, 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 você não vai. Caralho, eles foram foda, velho, eles foram foda. Aí ele falou, não, você vai estudar. E fiquei um ano, que nem um doido, assim, estudava. Começava às oito da manhã, ia até às onze da noite, estudando e tal. E, cara, final de semana também, sábado, brigava, falava, cara, vai ficar maluco, estudando, estudando, eu tenho que conseguir, nem conseguir. Foi um ano dessa loucura, aí fiz, fiz vestibular para a UERJ, UERJ, fez curso de desenho industrial do Brasil e tal. Cara, ela, a referência, eu achava que lá era o lugar, o olhinho do design, lá onde eu vou aprender tudo, vai ser incrível. Não passei, assim, fiquei triste pra caralho, fiquei muito bolado, fiquei muito triste. Aí, consegui uma bolsa na CUC. Comecei, assim, a porta estava fechando, entrei, ultimazinha de vaga, consegui a bolsa para a Uni, na CUC. Foi uma parada assim, a primeira vez que eu fui na CUC foi me matricular. Então, foi assim, um mundo completamente diferente. Eu morava na Baixada Poliminense, na época, duas horas e meia para chegar na faculdade. Então, é um mundo muito diferente. E aí, na primeira aula, as pessoas falando, não, é porque eu acabei de voltar do meu intercâmbio em Londres e não sei o quê, não sei o quê, eu acabei de pegar um busão de uma viagem aí, mas sim, vamos embora. E, cara, foi, ao mesmo tempo que foi, assim, impactante, eu fiquei maravilhado, porque é um mundo gigantesco esse abril. Eu vendo aqueles laboratórios da PUC, são assim, os lugares são apaixonados, assim, laboratório com toda estrutura, impressora 3D, com CNC, com ferramenta, enfim, possibilidades para você criar. Você chega lá, tem um objetivo, o pessoal vai te ajudar, enfim, fiz muitos amigos em todos os laboratórios, laboratórios de engenharia também, e aquilo lá é o parque de diversão, cara, o parque de diversão. É a Disney, né, cara? É tipo a Disney. É a Disney, cara. É maravilhoso. A gente é a Disney. É, cara, é maravilhoso aquilo. Então, falei, cara, estou no lugar certo, vamos embora, vamos focar, vamos trabalhar, vamos estudar. E aí, enfim, começou a faculdade, enfim, no primeiro período, no segundo período, eu fiz uma aula, só fiz uma aula em que o primeiro projetinho era um prasco de perfume. Eu falei, ih, aquela definição, ó, está certo, hein, passa o prasco de perfume, vai ter um conto no avião. Ainda não fiz o avião, não, mas, mas, cara, foi assim. Mas o Marcelão Teixeira já fez, então tudo bem. Está pronto. cara, foi assim, muito, muito, muito legal, mas tem esse lado também do impacto social também, né, porque é uma faculdade que ela tem um punho filantrópico, assim, mas 50 por, eles dizem, na época era isso, aproximadamente 50% dos alunos têm bolsa, algum tipo de bolsa, não necessariamente 100%, mas algum tipo de bolsa. Então você vê muitas pessoas que também têm a mesma, a mesma, a mesma, vêem os lugares, lugares parecidos, de situações difíceis também, falta de grana, e tal, então você tem lá a galera que você pode colar também, mas também é muito bom trocar com a galera que vem de outras realidades e tal, você aprende muito, aprende muito. Sim. E também tem uma questão, a gente, a gente, todo mundo, assim, é passível de sofrer algum tipo de preconceito, e por mais que soa até estranho, a galera rica também, quando a gente, a pessoa mais humilde, pobre e tal, eu olhando para aquela galera, ficava meio preconceituoso, eu não vou confiar nessa galera, essa galera é tudo playboy, isso é um trabalho, não sei o que, e assim, me surpreende muito, muitas vezes, com muitas pessoas que foram incríveis, excelentes alunos, excelentes profissionais, se mandavam muito bem, e esse meu preconceito, enfim, que bom que acabou, assim, as pessoas, você sofre, sofre preconceito, você via, infelizmente, algumas pessoas, não lidavam muito bem com você, com algumas coisas que você dizia, e tal, que a gente dizia, mas, bola para frente, a gente está aqui para estudar, e tal, vamos fazer amigo, vamos fazer amigo, mas o objetivo é um, quem tem os objetivos parecidos, cara, quando você vê, está todo mundo junto ali, você quer estudar, você quer aprender, você vê se é rico, se é pobre, enfim, se é negro, se é mulher, enfim, todas as minorias ali, você vê que a galera se junta, a galera se junta, para estudar e para aprender, para extrair o máximo, daquele ambiente, que é um ambiente muito, muito, muito maneiro, tá, muito legal, enfim, iniciação científica, essa história toda que eu já contei, monitorias e coisas do tipo, foi assim, para me apaixonar ainda mais pela faculdade, e foi lá que eu tive a vontade, cara, quando eu sair daqui, eu tenho certeza que eu vou ter problema aí, vou ficar tantã e vou ter que voltar, porque é um lugar muito enriquecedor, assim, então, o objetivo que eu tenho de fazer um mestrado, no futuro e tal, é muito pelo ambiente da faculdade, ser essa coisa, mistura, essa mistureba, e contato com a galera jovem também, pequeno ou não, galera jovem, assim, hoje, alto dos meus 30 anos aqui, eu olho para os estagiários que entram no escritório, eles fazem questionamentos em que a gente está enviaçado, assim, de uma forma, em que a gente, caraca, de onde esse cara tirou isso, cara? Como é que esses caras pensam isso? Simplesmente, é o frescor da cabeça, é muito legal estar em contato com isso, é muito legal estar em contato com isso, sim, sim, é isso, foi uma, isso é que você falou, um negócio super importante, que foi uma das premissas minhas, de começar a dar aula, cara, eu comento bastante, que eu não ligo para ficar, é, idoso, mas eu não quero ficar velho, sabe? Então, é muito louco, porque realmente, quando eu estou dando aula, eu vou aprendendo algumas coisas, vai te refrescando também, quais são os novos inputs do mercado, né? A minha preocupação era, tudo bem, quando eu era mais novo, tinha lá meus 16 anos, eu lembro que eu tinha uma carteira de velcro, com o Porsche na frente, né? Que era o meu, era a coisa incrível, hoje em dia, eu não teria, porque ia achar babaca e ridículo, mas, eu tenho que trabalhar a cabeça, para falar, não é babaca e ridículo, só não é para o meu momento, mas eu vou fazer projeto para várias pessoas, né? Então, qual é a mentalidade do hoje? Qual é, qual é a coisa que eu posso relacionar entre os dois universos, né? Isso que você fala é fundamental, por exemplo, esse foi lá. É muito importante, essa coisa do, o flerte diário com o que é novo, né? E a cultura é uma massa, que não é constante, não é estanque, a cultura muda, né? Ela é mutável, é. É mutável, né? Então, acho que estar em contato com a galera, enfim, criativa, se diz criativa, né? Estar entrando na faculdade, eu acho que é a melhor forma, assim, de ainda estar pegando muita coisa legal e se manter atualizado, né? E é conversar com, tentar conversar com diferentes também, né? Não ficar preso nas nossas bolhas, que infelizmente esses mundos digitais criam com uma facilidade, relâmpago, mas acho que o ambiente da faculdade é esse ambiente em que... Mais oxigenado. É, mais oxigenado. Não sei como é que vai ser a cultura essas coisas de ensino à distância e tal, perder um pouco disso, dessa presença, mas eu acho que ainda tende a ser um ambiente muito, muito plural, né? Então, espero que continue assim. Não, acho que continua assim, teve um pouquinho de perda, né? Principalmente eu que dou bastante em oficina, essas coisas, teve um pouco de perda, mas deu pra dar... Assim, é engraçado, porque eu sempre tento olhar pelo copo meio cheio pra não ficar me desanimando, sabe? Bem por aí. Então, teve uma coisa que foi boa, que foi como é que eu me arranjo, né? Com... Sendo um designer de produto, como é que eu me arranjo pra poder apresentar um projeto? E daí você ensina técnicas de... Meu, tá vendo o papel que tem aí do lado? Tá vendo as coisas que você tem aí do lado? Cara, dá pra você montar um negócio e já sair testando, né? E já validar e já fazer. E uma coisa curiosa do que você tava comentando também, que foi muito difícil pra encaixar na minha cabeça, demorou aí uns 10 anos também, pra encaixar quando eu saí. Principalmente quando eu saí do nó, que foi... A faculdade acabou ensinando muito que o valor do design tava na criação, mas esqueceu de dizer que a criação tava em todo lugar, e não só no desenho. Então, assim, quando eu saí no nó, a gente tinha... Os três tinham cada um uma puta habilidade, assim. Hoje, olhando pra trás, eu vejo as habilidades, o porquê que deu certo, né? Cada um tinha uma habilidade muito boa em alguma coisa. E quando eu saí, eu lembro que eu entrei numa nóia, que foi justamente nessa nóia, porra, cara, mas eu sou bom em desenvolvimento e detalhamento, que é basicamente pegar uma ideia de que já existe, que alguém já criou, por exemplo, e ir lá e desenvolver e detalhar pra um show de fábrica e tal. E eu ficava assim, eu fiquei numa nóia, eu falava assim, não, mas isso não é design, isso não é criação, isso não é não sei o que lá. Até começar a cair a ficha de que também era criação, também era desenvolvimento, mas acabou cultuando, uma coisa que a faculdade me atrapalhou bastante, acabou cultuando, se você não cria, se você não é o criador da criatura, você não é inovador. E quantas vezes eu pratico a inovação, por isso que esse negócio de chão de fábrica, quando você falou, fez eu relembrar muito isso, quantas vezes eu pratiquei a inovação sentando lá a cara de chão de fábrica, ouvindo o que ele tinha pra falar, e falando, meu, e se a gente girar a ferramenta? Quantas vezes aconteceu isso? Pô, não tinha pensado. E se a gente tirar primeiro tal coisa e montar dessa maneira? Pô, não tinha pensado nisso. E isso também é um elemento criativo, né? Tanto que, assim como o Golden Cycle nosso aqui da empresa, a gente leva aquela inteligência de produção, que é um conceito que vem disso, pra falar que não é porque eu não fiz a criação, que eu não fiz o desenho, que eu não tenho inteligência, eu não tenho criatividade no que eu tô fazendo, né? Na hora que eu tô executando, na hora que eu tô botando aquilo lá no real. Isso eu senti, às vezes eu acho que eu sinto um pouco da universidade dela falar assim, conceituou, ajustou, ó, tem certeza de onde você fez? Tá, porque agora você tem que botar na prática. Quanto tempo você tem que botar na prática? Sei lá, um mês. Cara, você devia estar começando a botar na prática desde o primeiro dia, né? As coisas acontecem em conjunto, e daí você vai botando na prática, vai entender qual é o problema, vai ajustando e vai, sabe? Então, isso foi um problema, isso eu acho que foi um problema que na minha geração a gente sofreu bastante, assim. É esse design mais responsável, né? Assim, querendo ou não, né? Porque, assim, tem um problema, até com frilas e tal, em delimitar esse momento em que eu vou passar o bastão para o engenheiro passar, porque também a gente jogar só para o engenheiro, ah, vou fazer uma casca aqui muito bonita, muito legal, o engenheiro resolve. Ah, desculpa, casca não dá para ser desinformado. Então, o que valeu? O que valeu aquela geração de alternativas lindas com render, com desfoque, com vídeo rodando, com sketch maravilhoso, se não tem responsabilidade técnica com relação ao mínimo, ao mínimo de fabricação, assim. Então, está aí, acho que uma coisa que trabalha, tem que trabalhar no subconsciente, enquanto você está fazendo o sketch lá, achando que é artista, mas no subconsciente está trabalhando ali, cara, o designer entende da injeção, entende da dobra de chapa, entende de tudo isso, para, claro, que não é também sair podando tudo, mas é o mínimo de factividade, né? Porque, assim, a gente também não pode ficar oferecendo um monte de ideias bonitas, legais e tal, mas, enfim, que só fica na apresentação, né? As pessoas têm que sair, e para, como você disse, tem que ter possibilidade de chegar, de ganhar a luz, né? Isso aí é legal, cara, porque também acontece uma outra coisa que é curiosa, que isso aí que a gente está discutindo é interessante, porque, beleza, você fez lá bonito, prático, fez um monte de coisa, e, cara, é uma decepção no olhar do cliente, quando o negócio bonito ele não consegue se tornar real, e aí você tem a mania, o designer, né? Já vi muitos designers têm a mania de falar, ah, mas é indústria, eu não quis fazer, eu falo, cara, mas é tal, você não adaptou aquela indústria, né? Da mesma forma que quando a gente vai pesquisar um público-alvo, que, falando publicamente, eu não lembro se eu falei alguma vez publicamente, mas eu falo para os alunos, eu já acho ridículo quando parte da premissa, a primeira grande premissa que eu acho ridículo em qualquer universidade hoje que eu vejo, eu quero falar, qual o seu público-alvo? A, B ou C? Da onde você tirou isso, cara? Não existe A, B, C. Existe o desejo de um tipo de produto, ou de um tipo de consumo, ou de um tipo de coisa que pode estar em qualquer uma, sempre dou o exemplo do iPhone, quem tem iPhone, né? Então, isso é uma coisa que pega, mas, uma coisa que é curiosa é justamente isso, quando eu vou fazer pesquisa com a pessoa, isso valoriza tanto essa pesquisa de entender o outro, mas não entende o outro que é o cara que vai fabricar também, que é um outro, sabe? Esse que é o ponto, então, juntar essas coisas, eu sempre penso que o designer hoje, para mim é muito claro que o designer é um projetista, né? Ele se especializa em algumas áreas que ele gosta mais, você e eu em produto, tem gente em gráfico, tem gente em serviço e tal, que também é outro conceito, também bizarro, né? Mas, não que não tenha o design de serviço, mas é bizarro falar que não é todo design que faz um serviço, né? Porra, né? Assim como essa questão de tipo gráfico, quantas vezes a gente teve que definir a forma e a cor impactava na forma que eu estava fazendo e como eu ia aplicar impactava na aplicabilidade que eu ia fazer do produto, então, portanto, estava tudo de certa forma evoluído, né? Teve um produto de certa forma, né? E altando ali linhas e tal, não sei o que, mas aqui não entra é tampografia, é se o que vai entrar aqui. Não, até caí num negócio que era bem assim, tipo PDV, né? Tipo, ah, eu queria produzir um produto e tal, não sei o que lá, e de repente o cara fala, tá, beleza. É um shampoo? É, ele vai numa gôndola, é, só que essa gôndola, cara, só vai até 23 centímetros, se você fizer com 24, e cara, aí você fez o desenho e tal, não sei o que lá, produziu, chegou na gôndola, não encaixa, porque os supermercados não estão preparados para 24 centímetros, são 23. E outra coisa, né, que eu acho curiosa, existe, eu acho que a criatividade, ela tá muito mais aonde, o como você resolve as problemáticas, e não necessariamente em algo, porque também tem uma confusão muito grande na criatividade, né? Chama a criatividade daquilo que realmente olha e fala, nossa, a cara mudou tudo, mudou totalmente, às vezes a criatividade tá no como você tá produzindo, às vezes tá no como você desenhou, ou no como você resolveu como aquilo lá vai ficar de pé, então a criatividade, ela tá em vários formatos, né? É, essa coisa de estar até no protagonismo da forma incrível, aquela ideia maravilhosa e tal, que infelizmente, assim, a gente vê com muita frequência em Instagram e tal, a própria faculdade estimulando esse momento inicial, sendo que você lidar com os problemas da rotina do desenvolvimento de um produto, tem muita, muita criatividade nos detalhes, assim, assim, você resolveu, ah, esse parafuso tá por dentro ou tá por fora da peça? Vamos tentar botar por dentro? Se ficar por dentro vai ficar melhor, olha como é que se aproximou ao render bonitão que tava lá no início, tomar conta da espessura da parede em determinado lugar, por conta de, enfim, N fatores pra fazer uma peça mais resistente, enfim, lidar com esse tipo de noção técnica de desenvolvimento do produto, não podando maximamente o início, mas eles têm que estar ali e tem que ser valorizado também. O que é inovador e não tá a vista, né, não tá próximo aos olhos ali e tal, cara, tem tanto valor com o que tá fora também do produto, que é super visível, tal, porque aquilo ali é uma base, aquilo ali segura, aquilo ali, tudo no lugar, aquilo ali, de certa forma, faz parte, né, da, da, de toda uma lógica criativa, não dá pra gente querer sempre achar que vai entregar um 3D meio aleatório, meio sem perna em cabeça e achar que isso é possível de produção, assim, é, acho que a gente tem que ter responsabilidade, é claro, você falou, a academia, de certa forma, acaba valorizando muito, né, o resultado final, as redes sociais, você fica vendo, o resultado final não, você vê o resultado final do processo criativo, daquele momento inicial, né, é bonito, ainda é bonito, e aquele momento que você tá trocando com o engenheiro, brigando por, é, dois milímetros, por um centímetrozinho, cara, lá no escritório, a gente já quebrou a cabeça, assim, por muito pouco, e você pega pessoas que vão estar todo ao redor, assim, desde o cara do chão da fábrica ao engenheiro, e cara, se você tiver uma equipe legal, você chega num resultado muito próximo, e o resultado que você apresentou no primeiro momento, e ele vai também te guiando para resultados que talvez sejam completamente diferentes, mas são criativos, pra caraca, são muito interessantes, e tem tudo a ver com o que o usuário quer, o cliente quer, quando você tem uma parceria legal, assim, uma troca franca com quem tá produzindo junto com você, né, que essa é outra coisa também, né, esse colegiado de pessoas que estão atrás de um produto que tá uma prateleira ali, né, assim, muita gente envolvida, isso também é fascinante, é muito maneiro, é muito maneiro, esse trato humano de a reunião para resolver como é que vai ser a textura do molde, a gente ainda é a hora, você ficou vendo, aqui vai ser o gozo, aqui é contato com a mão, aqui não sei o que, no final, poucas pessoas param para ver isso, mas muitas pessoas sentem isso no dia, é aquela linguagem, é aquilo que eu sempre falo, a gente trabalha com essa não linguagem, por isso que eu brinco que é a não linguagem, né, eu sei que é uma linguagem subjetiva, mas é aquela coisa, a pessoa nem vai parar de pensar, mas ele vai pegar o frasco, ele não vai escorregar e o cara não vai ter o problema, entendeu, porque a gente pensou o que vai acontecer, sabe, é isso, uma coisa que a gente discutiu quando a gente fez o bate-papo coletivo, aquela vez que a gente discutiu bastante sobre o produto, é uma coisa que eu quero levantar a bola para você para saber a sua postura, existiu, aí está existindo muito nas universidades, e eu sei que porque eu convivo em algumas, mas está existindo em algumas universidades o excesso, né, do, da valorização do design de serviço, né, como serviço, e digital, né, e daí está falando, não, vamos fazer, vamos fazer, tanto que até teve aí uma época, não vou falar que faculdade foi, mas teve uma época que até teve, eu briguei bastante, que eu falei, cara, vocês estão indo para um TCC final, só de serviço, eu não estou falando que tem que ter tudo por produto, mas deixa o cara pirar, se o projeto exigir que ele faça um serviço como um resultado, beleza, se ele exigir que seja um produto, beleza, ele tem que pensar como uma empresa, né, tem que pensar, olha, eu estou propondo alguma coisa para alguém e eu não sei se a melhor proposta é produto, serviço, design gráfico, tanto que é uma briga que eu tenho constante que assim, por mais que eu seja design de produto, eu falo isso muito para os alunos, eu sou designer de produto, sou apaixonado pelo que eu faço, né, eu tento resolver as coisas em produto, mas se você na sua jornada, na sua busca ali do TCC, por mais que esteja conversando comigo, perceber ou a gente perceber que a solução melhor não é um produto, a solução melhor é um gráfico, é um coisa, eu acho que a gente devia ir por esse lado, tanto que eu critico muito as universidades já falando, tá, você quer fazer TCC por produto, gráfico, coisa, cara, deixa ele fazer TCC, né, eu acho que isso é um ponto, mas caindo nessa questão, a gente estava discutindo um negócio que também eu estava pensando aqui, inclusive com o Marcos Batista, que é um designer mais sênior do que eu, tal, um cara que eu aprendi pra cacete, eu estava discutindo outro dia que o design de produto, ele começou a ser esquecido porque achavam que por causa dos produtos digitais, né, não ia se precisar mais, mas a gente está vendo um retorno, um movimento da necessidade do design de produto novamente, né, e muita gente não se especializando nisso, não achando que isso não faz sentido, e uma discussão, que aí eu queria ver o que você pensa que a gente estava colocando em pauta lá e que a gente até conversou era, hoje em dia vão ter cada vez empresas menores precisando fazer seus produtos, startups e assim por diante, com produções menores e mais eficientes, e a gente está falando da indústria 4.0, tal, você acha que não, você acha que tem, que realmente está tendo uma falta no mercado de designers de produto, e o que você acha que você vê para a profissão do designer de produto, a sua visão? É, eu, assim, essa coisa que você falou sobre as caixinhas, né, dentro da faculdade, de colocar, o plano tem que fazer isso, escolher muito antes de desenvolver o projeto, isso eu acho a penalidade, assim, porque a gente vai entender quais são as necessidades daquele desenvolvimento com, cara, com o dia a dia, com a rotina, com a prática, com horas dedicadas, então, a gente não vem no momento e fala, ah, eu vou fazer design de serviço, ah, o que você está pensando? Ah, eu estou pensando no tema, sei lá, cozinha, ah, tá bom, aqui tem, sabe, é muito difícil de você mensurar isso, então, já dizer que o resultado vai ser na mídia específica, na mídia física, digital, no início, então, eu acho que os temas devem ser abordados, a metodologia deve ser colocada e os resultados devem ser cobrados, claro, dentro do espectro conhecido, mas vai ser dentro do espectro conhecido, e não, assim, desde o primeiro momento, antes de você começar a pensar sobre público-alvo, necessidades, problemas, a problematização, antes de você chegar, de você passar por isso, já tem que falar, não é, porque eu quero fazer produto mesmo, esse é o meu objetivo, eu acho que isso é um pouco ruim, isso, eu acho que no momento que a gente está vivendo em que as coisas completam tanto umas com as outras, o gráfico completa com o digital, o digital completa com o produto, e tudo está na meio numa mistureba, claro que você tem que ter um ponto de chegar, você tem que ir, mas eu acho que tem que oferecer para o aluno, ah, se você quiser chegar em produto, acho que talvez esse lado, de serviço, que o produto talvez seja melhor, mas fique à vontade para abordar as questões de desenvolvimento de projeto de uma forma aberta no primeiro momento, de uma forma aberta, sem fechar a mídia, antes de você fazer uma leitura, sabe, daquela realidade, eu acho importantíssimo. E outra coisa que você perguntou também foi, você falou também sobre... Design de produto, qual é a sua posição em relação a que você acha do futuro design de produto? Eu acho que o futuro do design de produto é assim, querendo ou não, a fabricação digital, ela dá ferramentas muito legais na mão das pessoas que utilizarem de produto, como nós, a gente tem possibilidade de usar isso, a gente sabe utilizar isso, e a gente também tem condições de nortear aquela pecinha que saiu na impressora 3D, que saiu na CNC, que saiu na halter, ter um posicionamento de mercado, ter um posicionamento de Google, saber onde vai usar aquilo, a melhor forma de uso, quais são as referências, benchmark, fazer pesquisa, e dar inteligência para aquele produto, e não ser só uma pecinha impressa em 3D, que, ah, é porque eu achei que é assim, eu vi um tutorial na internet, ah, legal, mas eu acho que o design de produto está nesse momento em que as ferramentas se popularizam, e você tem a possibilidade de produzir com mais facilidade, pelo menos protótipos, pelo menos. É, a produção quase se torna um commodity, se torna uma coisa... São testes das ideias, vamos ver o que vai dar, vamos ver, vamos fazer um protótipo aqui, e aí o cara, enfim, vai para a rodagem de negócios dele, ele vai buscar a captação dele, e vai estar lá com o seu produto, que foi pensado por um design de produto, eu acho que as oportunidades vão aumentar ainda mais porque eu sinto uma dificuldade de preencher determinadas vagas, assim, que tem a expertise de, ah, o cara tem um entendimento um pouco mais global sobre design, e tem as ferramentas também, eu vejo isso como um ponto difícil, assim, amigos comentando, em que ter o design de produto, que raciocine, não só de forma técnica também, né, agora, assim, até um pouco hipócrita do que a gente estava falando, não é hipócrita, é os dois lados, mas acho que tem que, o cara tem que balancear isso, e, assim, infelizmente é difícil de achar, e a galera está, questão de mercado também, capital, né, dinheiro movimentando, a parte de UX, por exemplo, a parte de design digital, chama as pessoas, chama, chama da forma que o nosso sistema melhor sabe chamar, né, que através do dinheiro, então, acaba indo mais gente para lá, e muita gente boa do design de produto está migrando, muita gente está migrando para o design digital, e essa galera também tem uma possibilidade muito legal, assim, para poder oferecer para os ambientes de design, os ambientes de negócio que ela vai estar inserida, que são as ferramentas em conjunto, até uma deficiência que eu coloco para mim hoje é não saber um pouco mais sobre essas ferramentas que permeiam o ambiente digital para poder fazer uma troca e fazer aquela criação que a gente está comentando sobre o ambiente da faculdade em que a gente quer colocar em caixinhas, estanques, ah, é o resultado, é na mídia física, é na mídia digital, mas é isso, cara, assim, eu acho que esse designer de produto que tem essa pegada, assim, uma conexão um pouco com essas ferramentas também das mídias digitais, ou, minimamente, sabe qual é o aspecto, qual é o ambiente em que elas permeiam, que elas podem estar inseridas, tem mais facilidade para poder, enfim, trabalhar com startups, com maneiras de negócios mais enxutos, e, enfim, eu acho que esse cara, e o designer de produtos também, né, assim, tem mais chance de estar criando produto, coisas que eram mais difíceis antigamente, por conta de engessamento de processo, você fazer uma peça injetada, você fazer uma peça vá conformada, você fazer uma peça, é molde, é caro, é investimento, você mostra orçamento para as pessoas, eu tive uma situação agora com o Frila que foi constrangedora, assim, porque eu falei mais ou menos quanto é que era, o cara falou, não, a gente acredita no seu trabalho e vai abaixar o custo, eu falei, cara, eu acho um pouco difícil, é bem difícil a gente abaixar o custo, é peça injetada, no mínimo, no mínimo, vai ser 70 pratas, vai ser 70 mil, e o cara, não, acho que vai dar menos, vai dar menos, o cara, vou te mostrar as referências, mostrei as referências, ele entendeu, falou que entendeu e tal, fizemos o drawing, chegou na boca das injetoras, os caras falam, pô, tá maravilhoso, tá saindo do molde, tá muito boa, não vai ter gaveta, maravilhoso, vamos produzir, aí vamos passar o orçamento para você semana que vem, chegou o orçamento, eu falei, por que isso, Marcos, aconteceu, cara, chegou caro aqui o orçamento, eu falei, então, foi exatamente isso, a gente chegou, a gente pesquisou, a gente chegou numa volumetria, já tinha um preço pré, pré-determinado em algum momento, assim, esse, esse é o momento em que a gente vai ter que gastar um dinheiro e tal, não sei o que, gastou o dinheiro, mas, sabe, a gente teve a possibilidade de fazer vários protótipos na mão antes, que ele achava que aquilo ali já era possível, de vender as coisas, de tal, de chegar em algum resultado, só com aquilo, acabou que, enfim, o negócio andou, tá indo aí o projeto, mas, aquela coisa de materializar o projeto, de imprimir ele, de usinar, fez com que o projeto andasse, que se eu tivesse apresentado os 70 mil reais no início lá de, ah, valor de molde, não sei o que, o cara não teria feito nada, o cara não teria feito nada, mas como eu ouvi uma materialização prévia e tal, assim, deu pra conquistar, talvez o melhor, o cliente. É, eu acho que, esse negócio, principalmente de quem quer criar um produto novo, alguma coisa que, às vezes, vem procurar mesmo, a gente tem todo tipo de gente, né, que vem procurar, e aí o cara começa, né, você fala, meu, mas você tem aí, tipo, sei lá, o que você vai fazer, você tem aí 100 mil pra investir, não, imagina, não tem, eu falei, então, cara, nem começa, daí, teve até um que falou assim, mas vai custar isso o seu projeto? Eu falei, não, deveria, mas não, não vai custar, mas, quando você for produzir, se você não tiver uma, uma, uma grana pra poder investir, cara, não é só injetar, sabe, ou fazer, você tem que lembrar que você tem pulmão, você tem que lembrar que você tem escalonagem de produção, você tem que lembrar que você tem distribuição, né, que você tem que pagar uma logística, você tá pensando em tudo isso? Porque ter um produto na mão, ele é complexo, da mesma forma, quando eu falo com o digital, né, eu falo, ah, vou fazer digital e tal, tá, beleza, cara, mas, cadê o Big Data? Quanto vai custar? Quanto vai custar o TI pra fazer o operacional dessa porra toda funcionar? Quanto vai custar o feedback que vai ter, né, que eu acho que também tem essa ilusão do digital, e assim como a ilusão do gráfico, que o cara acaba achando que, como ele vê ali na hora, ele fala, ah, não vai ter o que mesmo, cara, tem um monte de investimento por trás, que não é barato fazer, entendeu? Então, você tem que estar preparado a se tornar alguém dessa, dessa magnitude. Hoje em dia, quando a gente vai entrar num projeto, ainda bem tá dando pra chegar pro cliente e falar assim, tá, você quer fazer isso sobre que aspecto? Então, vamos analisar quanto você tem de investimento, você tá afim de investir tanto? Você tá entendendo que o que você vai fazer primeiro é investimento e não é custo? Você tá entendendo isso? Porque se você achar que é custo, tipo, ah, então você vai me custar tanto? Eu falo, então a pergunta tá errada. O molde vai custar tanto? Eu falo, não, não é o custo do molde, é o investimento que você vai ter nisso. E é diferente, porque quando a gente fala de investimento, eu tenho um retorno. quando eu falo de custo, eu só paguei, eu só paguei, né? Então, acho que isso é bem curioso. Ah, cara, eu queria agradecer, assim, eu já falei umas 200 vezes, mas, cara, agradecer o seu trabalho aí, porque falar sobre design, tá aí essa hora da noite aí, não sei a hora que vai sair, mas, essa hora da noite aí falando sobre design, é uma coisa valorosa para a profissão, e quanto mais souberem da gente, por mais que sejam só designers que estão ouvindo, né? Mas, cara, isso já é maravilhoso, porque a gente... Cara, vou te falar um negócio, posso te falar um negócio? Legal que você tenha comentado isso. A gente começou a fechar muito trabalho por causa do YouTube, e do podcast, tá? E isso é uma tendência que eu vejo, assim, falar sobre o seu trabalho, o seu business e tal, é, assim, mostrar, assim, o povo da sua capa, para as pessoas gostarem de você, gostarem do seu trabalho, e isso é transparente também, né? E essa coisa de propagandear, assim, tem trabalho para você, e vai ter trabalho para a galera que está ouvindo o seu podcast, e vai procurar o designer que está mais próximo. Exatamente. Exatamente. Já teve gente que... Cara, eu estou comentando isso porque é interessante, né? A ideia era essa, até você comentar, e é uma coisa que eu recebi uma crítica quando eu comecei. O YouTube começou há quatro anos atrás, a gente acelerou ele há dois, o podcast fez dois anos, vai fazer dois anos, não fez dois anos. E uma coisa, eu pensava, mas, meu, você vai fazer isso daí? Para que serve? E tal. Eu falei, cara, eu não estou comunicando para outros designers, eu estou pegando a galera de design, e comunicando para quem importa, que são essas pessoas que vão contratar o serviço. Já aconteceu várias vezes, cara, de pessoas, por exemplo, entrarem em contato com a gente, falando, meu, eu vi o podcast da Renata, não sei o que é lá, tal, poxa, como é que eu entre em contato com ela? Entra em contato, está aqui o telefone, tá? Entra em contato com ela. O YouTube também, né? Aquela história de, tipo, chamar, e já teve projetos que a gente chamou mais de dois parceiros que a gente já entrevistou, teve um até que a gente estava fazendo projeto, teve um momento que eu falei, cara, você já pensou no seu plano, modelo de negócio, como vai ser o investimento? Aí ele falou, não, porque vocês faziam isso? Ele falou, não, a gente até faz, mas tem uma pessoa que vai ajudar você a entender o fluxo de caixa, em princípio, ela trabalha com isso. Falei, ouve esse podcast dela, vê o que você acha, e daí você entra em contato com ela. Cara, ele está trabalhando com ela, então, está acontecendo muito isso, sabe? Essa é a ideia, essa é a ideia. Eu acho que, a gente falando mais na nossa profissão, a gente também alinha muito mais o nosso discurso, porque tem gente fazendo design de sobrancelha aí, porque a gente chegou tarde nessa parada. Bem colocada, é verdade, é verdade. vem colocada. É importante, porque se eu chego aqui, mando orçamento para o rapaz da padaria aqui, falo determinadas abobrinhas, e o outro profissional fala abobrinhas completamente diferentes, o cara vai, opa, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, essa galera não deve falar a mesma língua. Um não é designer, o outro não é. Isso é muito ruim, porque acaba, no final ele não contrata nenhum. Ele não contrata nenhum. Você falou um negócio... Cara, você falou um negócio tão simples, sério que eu lembrei, a gente já lembrou de ter passado por isso, que foi o seguinte, a gente falando com um cliente, há muito tempo atrás, lá na época do Noit, eu estou falando ali, até 2010 e tal, não foi um, foram vários, mas foram alguns, que falaram, cara, não estou afim de trabalhar com design não. Por que? Eu trabalhei, foi muito ruim o trabalho. Eu falei, mas você trabalhou? Aí a gente foi atrás, um deles, depois a gente virou e fez o projeto, o cara, mas com quem você está trabalhando? Com tal pessoa, mas o que ele é? Ele é designer? Não, ele falou que era designer, tal, tal, mas qual que é o trabalho que ele fez? Aí a gente foi ver, ele na verdade era um cara que sabia de, e na época a gente já estava fazendo um negócio mais de branding, de uma marca, recriando a marca, tal, do cara, e descobriu que o cara não era designer, o cara, na verdade, ele tinha feito os cursos técnicos, legal, não tem problema nenhum, mas ele se falava como designer, e o cara teve uma experiência péssima, experiência do tipo, que designer não cometeria, do tipo, bater a cor, eu sei que tem que ter um pantone, então eu vou te passar a referência do pantone, então o cara não passava, imprimia em lugares diferentes, cores diferentes, porque o cara não passou a definição, passou da maneira errada, sabe, passou tipo, ah, é o que está na tela, tipo, juro para você, você não trabalhou com designer, entendeu, ele falou que era, mas você não trabalhou, eu acho que isso é importante, porque aí a crítica ao universo designer, o nosso universo é muito pequeno, todo mundo acaba se conhecendo, né, eu já esbarrei com o Guto Índio, por exemplo, umas três, quatro vezes na minha vida, em premiação, que a gente recebeu o prêmio junto, e, cara, várias vezes, e bati com vários outros, e eu vejo que os designers ficam discutindo muito para eles, e daí acaba brigando com aquelas empresinhas, que estão dispostas a ver designer, mas tem tanta gente que está afim, que não sabe o que a gente faz, tipo, esse cliente que eu estava comentando, que até o meu sócio falou hoje, assim, resumindo, ele olhou, viu o nosso trabalho, ele falou, ele tem, tem uma máquina de rotomoldagem, uma não, algumas máquinas de rotomoldagem e tal, ele está querendo otimizar uns projetos dele para fazer em roto, ao invés de fazer injetado, e daí ele falou, cara, eu estava procurando na internet, achei o vídeo lá, que era sobre rotomoldagem, olhei e falei, cara, então é esse profissional que vai resolver o meu problema? Puta, entrou em contato com a gente, ele falou bem assim, ele falou, eu não sabia que era esse profissional, podia resolver o meu problema, que era, como é que eu transformo uma coisa que está injetada, que eu estou gastando muito, em roto, que é uma máquina que eu tenho em casa, como é que eu faço isso? Onde é que eu tiro isso? Eu não sabia que um profissional, que o profissional design fazia isso, foi isso que ele comentou, e agora a gente está em acordo aí, falando o que dá para fazer, o que dá para fazer, mas é um exemplo, sabe? Eu acho que é por aí, cara, acho que a gente tem que sair dessa, dessa coisinha que é uma crítica bem forte. Essa coisa do que a gente, o assunto que a gente está tratando, que é, na faculdade, quando a gente lê os mesmos livros, a gente está lá, lendo o antigo testamento do Baxter e tal, aí você tem uma visão de design, que, cara, é importantíssima, é legal, mas é aquela coisa, na prática, a gente tem outras demandas, é atender telefone, é falar com clientes, é falar com fornecedor, é lidar com uma gama de situações que a faculdade não passa, e aí lidar com outros profissionais, ouvir a galera aqui, ouvir uma galera muito boa aqui, saber o que eles estão fazendo, saber como é que eles trabalham, é legal, né? Fazer umas coisas, quaisinhas que a gente faz, olha, caraca, esse cara é tão foda, e ele também faz as coisas que a gente faz, caraca, isso é muito maneiro, é legal, e cara, eu fico assim, saudade do que não tive, saudade de ter tido isso na faculdade, ter visto esse podcast, enviar numa cápsula do tempo lá, para 2014 lá e tal, e cara, chegar a isso ali, conseguir escutar pelo menos meia dúzia deles, é uma parada muito legal para poder entender a rotina, questões humanas também, ver a pessoa por trás profissional, então, cara, assim, acho que se eu tenho que falar uma coisa por última, é agradecer aí, muito legal, a gente aos pouquinhos alinhando mais o discurso, porque, enfim, até a faculdade é um momento, depois da faculdade, é um momento bem grandão, né? É, é um momento bem grandão, boa, adorei a definição, é um momento bem grandão, eu gostei da definição, legal, Marcos, cara, valeu mais uma vez, obrigado aí pelo elogio, ficou feliz, cara, de saber, e, bom, essa é a ideia, brigadão, cara, foi do caralho, como sempre, e a gente se vê, galera, se inscreve aí no canal, se inscreve lá no YouTube, siga o Marcos nas redes sociais, Instagram, você tem Instagram, tem o que mais? é Marcos com U, aí, underline, Ribeiros, com S no finalzinho, Ribeiros. Vai estar aí embaixo na descrição, você pode seguir ele e ver, beleza? Então é isso aí, valeu, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, e até a próxima.